Graça comum! Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Jó, hoje capítulo 9. Mas antes, eu quero fazer três pedidos, como sempre fazemos aqui nos nossos estudos. E o primeiro é que você não apenas curta, mas compartilhe também esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas possam ser abençoadas. Segundo pedido, que é o desejo do nosso coração, que todos que participam aqui dos estudos venham ler a Bíblia toda. E uma Bíblia que temos sugerido é a 365, porque nela você vai ler um trecho do Antigo Testamento, um trecho do Novo Testamento, um trecho de Salmos e um trecho de Provérbios. E o terceiro pedido é que você participe de pelo menos um dos estudos que nós disponibilizamos ali na igreja. Então, temos estudos na segunda-feira à tarde, na segunda-feira à noite, temos estudo na quarta-feira à noite, temos estudo na quinta-feira à tarde, na quinta-feira à noite. Temos estudo no domingo de manhã e no domingo à tarde. Então, você pode ver na descrição desse estudo, ou então no Instagram da igreja, a programação da semana, aí você vai ver quais que são os estudos, os horários dos estudos e os tipos de estudo que temos dado ali. Então, venha participar, porque certamente você será abençoado e vai ter um pouco mais de conhecimento aí do nosso Deus, da palavra do nosso Deus. Então, depois desses pedidos, eu quero compartilhar apenas um versículo hoje no livro de Jó. Jó capítulo 9, versículo 22, que diz É tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. Então, depois de um longo discurso aqui, então, para o final desse discurso, ele vai falar, versículo 22 novamente, é tudo a mesma coisa, por isso digo, ele destrói tanto o íntegro como o ímpio. E hoje eu quero compartilhar um trecho aqui do Francis Anderson, que é o livro Jó, Introdução e Comentário, da série Cultura Bíblica, editora Vida Nova. Vale a pena você adquirir, é uma coleção, existe uma coleção. Então, tem todos os 66 livros comentados, versículo a versículo. A gente entende que esse é o melhor comentário, versículo a versículo, em português. Então, se você puder adquirir, você vai fazer uma grande aquisição. E ele comenta, então, no versículo 22, o seguinte Foi bem enfático quanto a isso. O outro lado dessa moeda é achado no ensino de Jesus. Deus, abre aspas, faz nascer seu sol sobre os maus e os bons, e vir chuvas sobre justos e injustos, Mateus capítulo 5, versículo 45. A desigualdade de um corresponde à desigualdade do outro. Então, a gente percebe aqui, como já foi falado anteriormente, que Jó, ele tem a sua teologia mudada. Então, a teologia, a forma como eles entendiam Deus, enxergavam Deus, cerca de 2200 antes de Cristo, era que se ele fizesse coisas boas, se o homem fizesse coisas boas, se o homem fosse bom, então ele colheria coisas boas, e se o homem fosse mal, colheria coisas boas, e Jó, então, está tendo essa mudança de visão teológica, visão de Deus. Então, como que ele passa a enxergar Deus? Ele já não está enxergando Deus mais como os amigos dele enxergam. Então, ele está tendo essa mudança, né? Ele vem, então, sendo mudado, vem tendo a sua teologia mudada ao longo desse sofrimento dele. Então, a gente viu aqui o Anderson citando aí Mateus 5, 45, palavras de Jesus. E eu quero lembrar que o olhar de Jesus para nós, seres humanos, os homens, é que nós somos maus. Ele fala lá em Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, quando chega, então, um jovem rico, perguntando para ele, bom mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa falando, por que me chamas bom? Só há um bom, que é Deus. Então, Deus é bom. Nós todos não somos bons. Só Deus que é bom. E depois Jesus vai falar, né, num discurso dele, lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, ele fala, se nós, aliás, ele fala vós, né? É porque eu estou trazendo para nós aqui. Então, se vós, sendo maus, sabem dar boas coisas a vossos filhos, que dirá o vosso Pai nos céus, vos dará o Espírito Santo. Então, ele trata a visão de Jesus para os seres humanos, é que todos nós somos maus. Sabemos fazer coisas boas, mas o princípio é que somos maus. O princípio da nossa maldade é por causa do nosso egoísmo. Então, o nosso egoísmo nos leva a ser maus. E aí, aqui, agora, então, Jó está começando a conhecer o que a teologia vai chamar de graça comum. Então, uma graça comum. Jesus fala, então, que Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, sobre bons e sobre maus. E que ele traz a chuva sobre justos e injustos. Então, coisas boas acontecem com pessoas boas e com pessoas más. E coisas ruins acontecem com pessoas boas e com pessoas más. E Jó, então, agora, ele está experimentando essa mudança de teologia. Ele começa a olhar para a própria vida dele e ele começa a fazer uma autoanálise, né? Coisa que Paulo nos sugere que façamos, né? Paulo fala isso duas vezes. A primeira vez está em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. E a segunda vez está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Que Paulo fala, examine, pois o homem é assim mesmo. Então, o que que Jó vem fazendo aqui, né? Ao longo dessa história, hoje aqui no capítulo 9. Então, essa sendo aí já a sua terceira fala. Porque houve a primeira fala dele, depois veio ele faz e falou. Aí ele respondeu, que é a segunda fala dele. Aí veio Bildad e falou. E aí agora vem esse terceiro, então, discurso de Jó. Não é assim? Então, Jó vem falando. E aí o que que ele vem falando? Ele vem fazendo uma autoavaliação, uma autoanálise. Ele vem olhando para si. E ele vem buscando o que que é que está de errado. Paulo sugere que nós, como cristãos, façamos isso. Porque é assim que nós vamos reconhecendo, então, o nosso pecado. Pedindo perdão ao nosso Deus. Mudando essa nossa postura. E o que a gente percebe, então, a partir daí, é que o Jó veio fazendo isso para procurar qual que é o pecado dele. Porque na teologia dele, até então, na teologia dele, ele entendia que o que ele plantou, ele vai colher. E aí agora, então, ele está buscando o que que eu fiz de errado para eu poder me arrepender. Porque ele sabia e tinha a convicção de que Deus é justo, mas que Deus também é perdoador. E que ele teria, então, ali o seu pecado perdoado e a sua situação mudada. E o que ele começa a perceber agora, então, é exatamente o contrário dessa autoanálise, então, que ele estava fazendo. No início dessa autoanálise que ele estava fazendo. Então, agora ele descobriu que o sol nasce para justos e injustos. E como ele fala aqui, no final do versículo 22, que Deus destrói tanto o íntegro como o ímpio. Então, Deus faz coisas boas, tanto para os bons como para os maus, mas permite que coisas ruins aconteçam. Tanto para os bons, quanto para os maus. E com isso, Deus está na soberania de Deus, cumprindo o propósito dele, pelo qual ele permite que essas coisas aconteçam. O que verdadeiramente acontece é que nenhum de nós, todos somos maus, como disse Jesus. Não há nenhum bom. Então, a gente começa a perceber, então, graça, misericórdia, favor de Deus para com todos os homens. Tanto os bons, quanto os maus. E é a essa conclusão que Jó, então, vai chegando. É claro que, ao longo aí, né, do discurso de Jó, ele vai experimentando outras coisas. E a gente, como tem falado sempre, a pessoa que está de fora olhando tem que ter um olhar de compaixão. Nós, quando não estamos na situação, estamos vendo alguém sofrer, temos que ter esse olhar de compaixão. Agora, quando somos nós que estamos sofrendo, então, nós não devemos perguntar o porquê, mas devemos perguntar o pra quê. Para que a gente entenda qual é o propósito de Deus. Por que ele está permitindo que tal coisa aconteça comigo? Ele quer algo bom para a minha vida e não algo ruim. Então, ele permite que certas coisas aconteçam. Então, essas coisas ruins que acontecem é um meio de acontecer algo bom nas nossas vidas. Então, eu não sei de qual lado da moeda você está, né, agora ouvindo esse áudio. Mas que você possa entender, compreender que Deus, ele é soberano, mas que ele é amor. Que ele é gracioso, misericordioso. Então, ele nos ama e em tudo existe um propósito. O que você deve fazer é conversar com Deus. Então, se você que está passando por uma situação difícil, está se questionando, converse com Deus. A melhor coisa que a gente faz não é se afastar de Deus, mas é nos voltarmos para Deus. Porque certamente, como está escrito na palavra, um coração contrido e quebrantado, ele não desprezará. E para você que está assistindo alguém, não se esqueça. Seja compassivo. Pense nisso e que o Senhor te abençoe.